Salve, galerinha do Jogos e Programação! Vamos continuar aqui o nosso cubo mágico, a gente está terminando, né? Vamos fazer os movimentos finais aí. A gente tem as faces, né? Fizemos esse movimento, mas quando você gira a parte de cima, o topo também tem que girar. A posição zero ali, ela vai ter que estar trocando todas as peças. Por exemplo, aqui, para girar a parte de cima, a gente utiliza o mesmo método. Vamos estar passando a cor da frente para a cor anterior, etc. Só que para fazer isso, a gente tem que girar em cima também. Para girar é bem simples. A gente gata a primeira peça, coloca ali no auxiliar, vamos gatar as peças do canto e ficar voltando. Pelo menos esse é o método que eu estou utilizando aqui e deu certo, né? No final, a gente gata o auxiliar e põe lá no cantinho. Agora, a gente tem uma segunda etapa, né? Nós vamos pegar a do meio, jogar ali no auxiliar, vamos catar os meios e está voltando eles para trás. Dessa forma, a gente aproveita o last for para fazer toda essa alteração, né? Para o código não ficar muito grande. Belezinha? Seguindo a ordem, a movimentação vai funcionar perfeitamente. Eu vou colocar outras cores aqui, verde, e vou fazer dois giros para a gente ver, na teoria aqui, como está vendo, como é que vai funcionar, né? O nosso sistema. Então, beleza. Eu vou fazer o giro e trazer essas duas peças verdes para cá. A gente remove aqui a primeira, coloca no auxiliar, vamos fazer o movimento dos cantos, que nem eu falei. Beleza? Finaliza pegando o auxiliar e colocando ali. Ok? Agora, a gente vai fazer os meios, coloca ali o primeiro no auxiliar, vamos estar passando as posições centrais. E, por último, a gente gata o auxiliar e coloca aqui. Ele já fez um movimento, já virou um lado. Gata os cantos, põe no auxiliar, vai mudando os cantos, finaliza colocando o auxiliar ali, na última. Depois, a gente vai fazer o meio, né? Obrigatório. Coloca no auxiliar. Vai devolvendo. Vai retrocedendo, né? E, por último, a gente pega o auxiliar e devolve. O nosso topo foi girado. A gente faz a mesma coisa aqui para o lado de baixo. O procedimento é o mesmo, né? Só que de forma invertida. Vamos colar o código aqui para a gente poder ver no alegro. Ok? Primeira posição de cima, amarela, ela é 0, 0, né? Tudo 0. Vamos colocar a primeira pecinha no auxiliar. Vamos colocar a 2 na 0, a 2, 2 na 0, 2, a 2, 0, na 2, 2, e a 2, 0 vai receber o auxiliar. Depois, a gente faz a segunda etapa, né? Que é pegar os meios. Deixa eu colar aqui para ir mais rápido. Aqui, eu vou trocar as cores do nosso primeiro bloco para a gente poder ver a diferença, né? Se não, fica tudo igual. Não dá para perceber. Fica tudo amarelo. Funcionando aí o movimento do nosso topo. Agora, a gente faz a mesma coisa para a parte de baixo. Tanto para a direita quanto para a esquerda, né? E vai funcionar do mesmo jeito. Vou colocar tudo em uma linha só aqui para ficar mais simples, né? São muitos códigos. Deixa eu colar logo de uma vez. Pronto. Eu vou trocar as cores de baixo também. Para a gente poder perceber a diferença tanto embaixo quanto em cima. Beleza? Agora, eu vou girar aqui em cima. A mesma sequência funcionando. Vou girar aqui embaixo. Parece que ele está girando ao contrário, né? Mas não, porque eu... Essa é a parte de baixo. Por exemplo, esses dois verdes estão aqui na frente. Logo aqui embaixo. Ele vai girar para lá. Então, eles vão ficar ali no cantinho. À esquerda. Vou girar de novo. Eles vão... Vou girar de novo. Eles vão lá para trás. Beleza? Giro de novo. Eles vão vir para a direita. Beleza? Eles estão ali na direita. Eu estou olhando ali o branco, né? Os dois verdezinhos que estão junto com o branco. Agora, eu vou mais uma vez. Eu dou um clique. E eles vêm aqui para frente de novo. Ok? Esse é o movimento ali. Se eu apertar aqui no centro, eu vou girar o cubo inteiro. Então, as faces de cima e de baixo também tem que estar girando. Simultaneamente. Beleza? Agora, vamos colocar ele para o sentido oposto. Para a direita agora. O código é praticamente o mesmo, né? Só inverte o sentido. Beleza? O centro também. E embaixo também. A gente gira ali o branco junto. Aqui, a gente gira todo o cubo. Tanto em cima quanto embaixo. Vai estar girando também. E é isso aí. Bom, agora a gente vai para outro problema aqui, que é trocar as partes de cima. Por exemplo, esse é o meu primeiro quadradinho da face 0, o primeiro quadradinho da face 1, o primeiro da face 2. Quando eu venho para o 3, ele inverte. Está vendo? O primeiro vai ficar ao contrário. Então, eu vou ter que corrigir isso no código. É bem simples, né? Só vou adicionar o 2 menos. E a colocação das peças vão ser invertidas também. Não tem nenhum problema, né? Então, vamos lá colar o código. Belezinha? Lembrando que 12 aqui é para todas as peças, né? Quando você clica no meio, vai girar tudo de uma vez. Então, é esse 12 aqui. Vamos lá. Aqui, eu vou passar o 0 para o auxiliar. Vou passar o 1 para o 0. Vou passar o 2 para o 1. E a gente já pode perceber que o i está invertido, né? E aqui, a face do fundo, que é a face número 3, a gente coloca esse 2 menos. Dessa forma, a gente troca a esquerda pela direita. Joia, joia? Ali, para receber pelo auxiliar, a gente também tem que inverter. 2 menos i. E é isso aí. Bom, vamos fazer um teste, então, para ver. Girando direitinho. Lá atrás, ele vai receber invertido. Deixa eu mostrar como é que é. Aqui, a gente tem verde, branco, branco. Lá, vai ser branco, branco, verde. Quando ele devolver aqui embaixo, ele vai voltar a ser verde, branco, branco. Deixa eu mostrar aqui no Paint, né? Então, quando ele chega aqui, ele vem invertido. Aí, ele volta e desinverte de novo ali no 2. Só a parte do fundo que vai ser invertida, nesse caso. Vai ficar junto com o outro verde, né? Vamos fazer um teste aí, ó. Beleza? Quando eu subir, ele continua o seu ciclo. Aqui, a gente vai ter que girar também. Do mesmo jeito que a gente girou a face superior, né? O topo ali. A gente vai ter que fazer aqui na lateral, quando rodar este lado. Esse daqui vai estar girando nesse sentido. Então, vamos colar o código todo aqui. A lógica já deu para pegar. Beleza? Verde, branco, branco. Vai virar branco, branco, verde. Depois, ele volta a ser verde, branco, branco aqui. Ali. O meio é a mesma coisa, né? Segue a mesma lógica. Verde, branco, branco. Vira branco, branco, verde. E chega ali embaixo, igualzinho. Esse lado aqui também. Só que eu não troquei a cor, né? Belezinha. Vamos lá aqui mexer nas cores aqui. Vamos mexer nas cores. Colocar do jeito que estava, né? 0, 0, 1, 1, etc. E vamos fazer um teste. Agora, a gente não precisa mais trocar as cores. É só girar aqui, né? Dá para a gente fazer os nossos testes aí. Laranja, azul, azul. Vai passar a ser azul, azul e laranja. E lá embaixo, ele volta a ser laranja, azul e azul. Belezinha? É isso aí. Laranja, azul, azul aqui em cima também. Só lá no fundo que vai inverter, neste caso. Lembrando aqui a nossa lateral, né? Ela também tem que estar girando. Só arrumar o cubo aqui. Girar todo o cubo. A gente tem que testar tudo, né? Belezinha. Deixa eu arrumar essas cores aqui, que também estão erradas. Vamos testar mais uma vez. Girando para baixo. É isso aí, ó. Nosso cubo girando a parte esquerda. Para cima, para baixo. Aqui as cores também vão estar recebendo amarelo. Recebendo vermelho, verde, verde. Vermelho, verde, verde. Vai ter que estar ali. Do outro lado, vai ter que vir verde, verde e vermelho, né? Vai inverter. Olha lá. Verde, verde e vermelho. A mesma coisa para esta face. Branco, branco. A mesma coisa para esta face. A gente tem que girar também a direita. Todo o cubo. Também vai ter que virar os dois lados aqui, né? Direita e esquerda. Deixa eu alinhar o cubo aqui. E é isso aí. Mas ainda não acabou. Ainda falta a parte de cima, né? Aqui é o que eu estou invertendo. A gente pode ver ali que era 0, 1 e 2. Agora é 2, 1 e 0. É só ir trocando as posições, né? De acordo com o movimento original do cubo. Beleza. Agora vamos para um outro probleminha aqui, né? Esta aqui é a minha primeira parte. Ela vai receber a primeira parte ali. Tudo bem. Mas aí, a segunda parte, quando eu girar o cubo para lá, ela não vai para o 2. e o terceiro, ela vem para cá. É. Só que na hora que eu for girar o cubo, eu vou ter que ajeitar isso aí, né? Ele vai estar pegando as peças na linha horizontal e não na vertical. Dessa forma, eu vou ter que corrigir no código. Também eu vou ter que corrigir aqui embaixo. Aqui vai estar invertido. 1, 2 e 3 é aí em cima. E aqui também vai estar errado. Então, tudo isso aí eu vou ter que girar. utilizando aquele mesmo método, né? Do 2 e o i, de forma bem intuitiva, né? É como se você estivesse tirando uma coisa de uma gaveta e colocando na gaveta invertida. Colocando na gaveta diferente. Até aí, eu acredito que não vai ter nenhum problema, não. Na base do teste, né? Da tentativa e erro. Aqui eu estou mostrando o código. Estou invertendo tudo aqui, né? 2, 1 e 0. E vamos fazer um teste. Belezinha. Girando o cubo em T. Depois a gente vai fazer para o outro lado, né? Por enquanto é só esse lado. Girando somente o meio. Girando este canto, né? A gente tem que girar a frente também. Depois eu vou mudar a cor agora. Mudar a cor, ó. Lá no fundo. Ele vai girar. Eu vou estar jogando ali amarelo, amarelo e azul. Depois eu vou jogar aqui embaixo. Amarelo, amarelo e azul. Depois eu vou estar jogando ali no canto. Azul, amarelo e amarelo. Ele é invertido, né? É a mesma situação lá do fundo. Lembrando também que tem que girar o fundo. Quando você mexe nesta parte do campo. Já está o código ali. A mesma coisa aqui. A gente gira a frente. E vamos passar amarelo, amarelo e azul. Aqui para baixo. Depois aqui para cima a gente inverte. Azul, amarelo e amarelo. Topo também, ok? Quando eu apertar no centro. Vai girar tanto a frente quanto atrás. E o cubo todo. Vou colocar agora o código da direita, né? Belezinha. Direita e superior. Vamos testar. Lá no fundo, no meio, aqui na frente. Tem que girar a face da frente também, né? Vamos testar tudo aqui. Bom, acho que todos os movimentos do cubo aí já estão terminados. Já dá até para brincar. Já dá até para jogar com isso, né? Eu tenho um tutorial mostrando como resolver o cubo mágico. Vou deixar o link aqui na descrição, para o pessoal estar se divertindo aí, né? É um tutorialzinho bem rápido, que é o método por camadas. Bom, como esse código aqui é grande, né? Tem muita coisa para fazer ali. Eu vou deixar ali na descrição do vídeo, para o pessoal estar analisando aí. Tá ok? Acho que eu vou deixar no final, vou deixar no último vídeo. Porque eu ainda vou fazer uns detalhes, né? Colocar um contadorzinho. Fazer ele embaralhar o cubo. Colocar sons. Vou deixar o nosso cubo bem legalzinho, para a gente poder estar praticando aí, né? Na verdade, eu vou fazer um exemplo, para o pessoal criar o jogo em casa, do jeito que achar melhor. Então, espero que o pessoal tenha gostado aí, entendido. E até o próximo finalzinho do nosso cubo mágico. Valeu, galera. Até a próxima aí. Tchau. 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 Tchau.